Agora, pra quem tá chegando agora, mostra a tabela aí. Seguinte, é. Então a gente tá agora na última quarta de final, mas vamos atualizar tudo o que aconteceu até agora. O Milon junto com o Borne venceram o Pipimenta e o WMZK no primeiro confronto do dia. Depois o Dudes e o Zanon acabaram ganhando agora de maneira criminosa no último jogo que a gente teve, eles já estão na semifinal. Será que vai rolar dancinha contra o Milon e o Borne? Será que vai dar tempo de ter dancinha? Eles fizeram bastante dancinha contra o Kenzie, que é streamer ali, né? O Aura, que é a primeira vez do Aura aqui no evento, né? Não sei se vai ter muita dancinha contra o Milon e o Borne não, porque o Borne é experiente, né? Pois é, e o Milon já mostrou a gameplay, né? E também no último jogo, e também no segundo jogo do dia, a gente teve Ranger e Denja, e acabaram perdendo pro Pijas e o Thalysmo. Disputadíssimo. Dentro e fora do Rift. O Pijas ganhou disputadíssimo. Foi pra desempate. Foi pra desempate. Foi pra desempate também. É, polêmicas, meu amigo. E agora tá na hora da nossa última quarta de final pra decidir, então, quem passa pra semis. Então, vou chamar essa galera. Vem com a gente, então, aqui. BRTT em Vegas e Bueiro e Freakout, meus amigos. É quarta de final pra fechar a última vaga. Duelo dos ratos, apenas. Xiii, Maria. Vamos ver aqui. Também teve dancinha, também teve entrosamento. Teve entrosamento ali. Não teve muito dancinha aqui, mas o Bad DT e Vegas troca ideia já faz tempo já, viu? O dancinha dos caras tá em outro nível já, né? Aqui vai ser... Tá aí na tela aí, ó. O Boeirão. Aí agora mostrou aí o Vegas, mano. O Vegas também é absurdo aí, né, cara? Uma das lendas aí da música, né? Quero saber se vai ter Double Draven. É só isso que o Brasil quer saber. Olha, eu acho que é mais pro Double Rato, viu, Jebão? Double Rato? Eu acho. Eu acho que é mais pro Double Rato do que o Double Draven, viu? Porque o Boeiro, ele é famoso pelo rato. Sim. E o TT não precisa falar, né? Pois é, o cara tem até, ó, tatuado no pescoço, tem fala pra ele. Porque, né, não sei se... O RTT tem tempo que não mostra um rato, né? Por isso que fica aí a dúvida. É, assim, o campeão é horrível pro X1 e X2 também, né? Sim. Mas, sei lá, às vezes eles combinam, não sei. Eu acho que não vai rolar, não. Também acho que vou provar. Eu acho que não vai rolar. Mas, enfim, vamos ver o que vai tá rolando aí. O que tá rolando agora é o que vai rolar sempre quando a gente chama aqui, meus amigos, que é Pixi Banzo, a telinha pra vocês. Então, pra dar abertura pra essas quartas de final, a última quarta de final pra decidir, então, quem vai pra Semes. BRTT e Vegas de um lado, Bueiro e Freecout do outro. E quem dá a música nessa primeira abertura é o Vegas, minha galera. Grande Vegas, essa quero ver, hein? É, olha o banho. É, foi o próprio BRTT, hein? E olha o banho do Bueiro. Ah, o nome disso é respeito, meu irmão. Tá certo, é isso aí, tem que respeitar mesmo. Exatamente, os dois lados se respeitando aí, ó. Foi Twitch e Draven sendo retirados. E a música começou, hein? E vamos lá, vamos escutar o Vegas. Peraí, é o Vegas ou é o Freecout? Agora eu buguei. Eu acho que é o Vegas, é o Vegas. É porque o Freecout tava ali mexendo na picape, né? Ah, mas a música é boa, irmão. Até o DJ adversário também curte, é isso aí, tem que curtir mesmo. É o Vegas, é o Vegas, tá ali mesmo. É o Freecout ali que tá rolando, tem que curtir mesmo. Tá ali, ó, então. Galera, só na empolgação. Vayne, Tristana e Irelia. Achei que ia ser os seis banjos de atiradores, mas o BRTT acaba tirando a Irelia no final. Ó, eu acompanho a live do Bueiro. E ele é bem Twitch e Vayne. O TT acompanhou também. Tá certo? Tem que respeitar. Estudo? Estratégia? Do latim, estrategia. Do inglês, strategy. Como eu diria, Capitão Nascimento. Tá aí, só na estratégia, garantindo a leitura pra cima do Bueiro. Ah, TT. É. Caralho. Tá aí, tá aí. Falta a prisão. O TT veio pra farm. O drop ficou até baixo pra mim. Pra mim também. Eu não sei você, mas o drop até abaixou depois da Kayt. Exatamente. Pois é, o drop ficou triste. É, o drop ficou triste. O drop foi tipo, ah, véi. Ele tava lá tipo, é agora não. Ah, véi. Sério. E aí o Varus do outro lado. E a galera tá no sempre, no sempre o farm. Cara, eu acho que vai ser assim até o final. Sério? Eu acho, porque é dois ADC, cara. Dois ADC é muito ADC. É muito ADC pra banir. Não tem como. Eles vão jogar na zona de conforto. Então, se passar Lúcia, vai ter Lúcia. Não vai passar Lúcia. Vai ter Varus, vai ter Caitlyn. Talvez até o Action, o Akasha aí, né? Akasha? O Akasha? Vai ter uma Akasha no jogo? O que mais que tem? Tem Tristana que foi banida. Tem Jean. Tem Zaya. Tem Eze. Kalista, não sei se foi banida, mas Kalista é boa. Kalista não foi, não foi banida. Eze é horrível, eu acho. É isso, meu amigo. Vamos pro jogo, então, porque tá na hora da primeira partida. Nessa possibilidade de quatro, quem sabe cinco jogos entre BRTT e Vegas e Bueiro e Freakout. Caitlyn contra Varus. Tá valendo! Tá aí. Só frisando pra quem tá chegando agora. O DJ que tá tocando é o DJ do BRTT, é o Vegas. Ou seja, se o Bueiro matar no drop do DJ do Vegas, ele leva três pontos. Se o BRTT matar o Bueiro no drop do DJ dele, o Vegas, ele leva dois. Kill sem nenhum drop triste, que é o que eu acho que vai rolar, porque é uma Kate do Varus, um ponto só pra quem ganhar. Vamos ficar de olho, então, aí, como é que os dois vão reagir à música do Vegas nessa partida. Ele que tá musicando ali a partida. E vai ter a vantagem de comunicar junto com o BRTT ali pra planejar o drop, o fake drop, é onde ele sai. Como é que ele pode, então, jogar essa primeira partida da série que a gente vai ter aqui nessa última quarta de final. Pois é, até que eram os dois com distância longa, então foi isso aqui. Posso lembrar uma coisa aqui, meio triste. Diga lá, diga lá. Enquanto não tá rolando muita trocação, o drop já parou um pouco. X2 me lembra muito na época que eu joguei com o BRTT. Ai, ai, ai. E a gente tava contra o Faker, cara. O Brasil ia ganhar do Faker, meu Deus. Tava pegada. Isso dava uma leve pegada. É a única coisa que, né, eu tomei assim. Mas de resto, olha, Dano. Atirou quase metade da vida do Bueiro, mas ele vai recuperando. Ele veio de poção corrupta, enquanto que o BRTT veio de espada longa em três potes. Então ele tá ali, aos pouquinhos, dando aquela recuperada. Atirou metade da vida do Bueiro já. Duelo de AD carries, meus amigos, pra ver quem vai levar. Level 2 de if. Só avançou. Hum, sim, então vai acabar o jogo, hein. Passificadora. Vai ficar nesse zone. Veio de biscoito também o BRTT, assim como o Bueiro. Então os dois vieram ali com mais regen ainda. E pegou nível 2, então, pra ajudar aquele igual. O legal de jogar do Ero de ADC é que eles manjam muito do range do campeão, né? Então eles vão desperdiçar um centímetro ali que passa, né? Mas, ó, vou te falar. Se tem um campeão que pode bater de frente com a Caitlyn é o Varus, tá? Caitlyn tem vantagem sim, mas o Varus tem um grande potencial. E o Varus tem a ult, que é um potencial muito bom pra all-in, no drop. Exatamente, né? Então o Bueiro pode sim garantir o farm. Vai ter muito poke. Trabalha muito bem com o range ali na frente perforante e a chuva de flechas. O BRTT vai ter que trabalhar muito mais nesses ataques básicos aí da Caitlyn. Tentar estacar pro sétimo hit. Quem sabe colocar armadilha, acertar a rede calibre 90. É uma vida um pouco mais difícil, por assim dizer, do que vai ter o Varus do outro lado. E já tá sofrendo ali o BRTT nessa troca. E no drop, batermos sessenta mil pessoas aí. Opa! Sessenta K, então vão aumentar. Eu falei pro Yoda que a gente ia pegar setenta e cinco hoje no mínimo. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso aí, porque senão eu vou ter que pagar um jantar pra ele. Bora pro sessenta, bora pro sessenta. Vamos pro sessenta, vamos pro sessenta. Vamos aos pouquinhos, vamos aos pouquinhos. Tá aí, o Vegas vai dropar. Dropar na hora que o BRTT tá indo à base. Já deu aquela, né? Já tirou a mão do mouse e do teclado ali, o TT. O Vegas já tá dançando ali, ou seja, tá indo pra base, tranquilão. E vai. Cara, a fluidez da parada tá tão interna que até a galera do Speck, ó. A galera do Speck tá dançando, ó. Ó a câmera. Ah, meu amigo, vem com nós, vai, vem com a gente. A música vai contaminando até os Speck. Os dois erros de TP, os dois gastaram e os dois têm mais um feitiço. No caso do BRTT, tem exaustão. E no caso do boeiro, tem barreira. E olha o poke do Varus aí. Vai brincando. Possa, meu amigo. Ele que voltou com a espada, com a lâmina de dólar, que começou com ação com o Hulk, tá voltando agora com a lâmina. E o BRTT também foi pra lâmina e comprou mais pote. Desviou bem agora o BRTT e puxou a even inteira, né? Tá ganhando o farm. Bom dano agora do boeiro. O boeiro tá aproveitando muito bem do cooldown dele do E, viu? Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. É chuva de flecha, chantagem de chuva de flecha. Se pá, talvez, até maximizando essa chuva aí. Não sei como é que tá. Mas, realmente, tá colocando a pressão boa pra cima do BRTT. O farm do BRTT tá melhor. É uma característica que ele é bem conhecido ali ao seu farm, né? Entre 30 e 22. Tá maximizando ele. É, tá maximizando muito forte. É, e o boeiro é um jogador muito bom mecanicamente. A mecânica importa muito nesse X1 barra X2 agora, né? Se o boeiro conseguir ouvir o drop bem, porque é o drop do DJ inimigo. E saber que o Baixo, com a ult dele, tem jogo. Tem jogo. Tem jogo demais, meu amigo. Nível 5 pros dois lados, tem que tomar cuidado com esse nível 6, hein? Mais uma show de flechas, mais um cometa. O BRTT, ele veio ali. Errou os dois. Isso vai comprometer, hein? Isso vai comprometer e muito a gameplay do BRTT agora. Ele vai ter que voltar pra base. Todo farm que ele ganhou em cima do boeiro, ele vai perder agora. Ou quase todo, né? Vamos ver. Exatamente. Ele errou a pasticadora e errou a rede. Aí, meu amigo, o boeiro ganhou completamente a lane. O boeiro também volta a base. É isso. Mais uma lâmina de dólar pro BRTT. Deve vir outra também pro boeiro. É, aí, ó. Eu tô achando da hora. Eu tô curtindo. Nossa, agora sim, ó. Pô, tá tendo jogo. É disso que eu tô falando. O boeirão veio ultra hard, ó lá. Bateu palma, tá animado. Ele não veio pra perder, não, pô. Eu achei que ia ficar naquele farmizinho. O farmizinho. Esses caras tão lá, trocando dano. O boeiro tá acertando a chuva de flechas o tempo que não errou uma. Isso é da hora demais, cara. É isso, velho. É isso. É disso que eu quero ver. E vamos ver agora. Vamos ver, velho. Lembrando que a vantagem tá com o BRTT não só em CS, mas com o DJ, tá? É o Vegas tá dropando aí. Uma bela de uma música, inclusive. Pois é. Tem que ficar de olho, então, porque ele sabe a hora certa que vai vir o drop, que vai vir um fake. Quando ele pode engajar. Se ele vai querer engajar. Se ele vem pro farm. Por enquanto, a vantagem de farm tá nas mãos do BRTT. Ele tá recebendo mais pressão também do que o boeiro. Tá acertando bem demais ali os skillshots do boeiro. O menino tá em casa. Tá acertando tudo. Tá de boa. Opa! O ultimate vem pra tentar eliminar a exaustão. Tirou. Tirou o feitiço. Mas vem agora também aí o Asnamango. Usou a barreira. E agora os dois estão sem. Os dois estão sem feitiço. Ai, 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 ai. Mas quem tá com vantagem é o boeiro, cara. Que belo all-in. E foi quase um drop, hein? Foi quase um drop. Boa muito pouco ali, mas ainda tinham muita vida, né? Tinha muita vida dos dois lados. Agora, como você falou, Eudão, o boeiro vai ter que usar essa vantagem. Porque ele tá na frente. Vai chegando ali, a música vai subindo. Tem que planejar com o RTT de não dropar agora, mano. Eu dou um índio gritando, tá dropando. Eu dou um índio gritando, cara. Mas vai voltar. Item flash perfurante. Mas não vai dar. É isso aí. Vai perder mais uma wave. Essa wave não vai conseguir perder inteira, porque a wave do carro é a melhor wave pra você e base, porque dá tempo de você conseguir pegar os Minions Mago e o carro se você for rápido, inclusive. Tinha uma bota ali. Que é o caso do RTT. RTT é bom. Ih, rapaz, o boeiro. É isso aí. Ó o boeiro, gritando, meu amigo. Tá metendo a marra. É disso que eu tô falando. A rapaziada tá levando a sério. Marra acima do TT. O RTT nem esperou a vida inteira recuperar. Mas ele tá certo. Ele tem que ir rápido pra pegar esse carro aí. A XP, pelo menos, é muito importante. Pegou a XP, né? É muito importante você pegar a experiência disso aí, senão você ia ficar muito atrás. Nível 7 já o boeiro. Nível 6 o BRTT. O boeiro tá em casa. Só dançando ali, jogando a cabeça pro lado e pro outro. Tá solto. Tá solto, solto, solto. Livre aqui na pista, boeiro. É isso, é isso. O BRTT tá mais sério. Mas esse é o estilo do BRTT, né? Serião. É isso aí. Eu não sei se tá rolando comunicação entre os dois, né? TT e Vegas também. Eu não sei se, né, o que tá rolando ali. Eu não consigo ver direito. Mais uma manga pra abrir. Recebendo um pouquinho de dano não é tão grande assim. Então pra já deixar o boeiro com um pouco menos de vida. Mas lembrando que o boeiro tá com poção corrupta. E tá conseguindo ali cadenciar bem o seu dano com sua defesa. Olha o dropzinho. Será? Será que vai ter ação? Vai vir. Meio drop, mas por enquanto nada acontece. O BRTT só recua, acabou a onda de minions. Flecha perfurante. Escolheu dar nos minions. Mas acertou a chuva. A chuva, ele tá sempre na cabeça do BRTT. É certeiro. Top bom, hein? Então vamos. Vamos escutar aí. Vamos então com o Vegas que tá com o BRTT. Já que os dois tão farmando e se observando. Vem com o Vegas, aumento só. Foi ulti? Foi ulti. Foi ulti, mate. Nossa, deu ulti. O TT desviou da ulti do Varos, rapaziada. É isso, é isso. O potencial de arruin acabou agora pro boeiro. Mas esse E tá machucando demais, cara. Demais. Nossa, tá acertando. Sério, o boeiro não errou uma. Estivou de flush. É, tá bom. O boeiro não errou uma. Tá mandando muito bem. Hum, rede passou reto. Tá jogando muito leve. Meu amigo. Vai pegar, digo mais, ele vai pegar uma prick. Vai pegar barricada, 160 de ouro. Olha isso, barricadinha. Passou no farm. TP, dupla RTT. Já voltou. O do boeiro não. O do boeiro não. Então é isso. Ai, 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 ai. O do boeiro não. Mas o boeiro tá jogando demais. Ele foi quase na hora certinha do TP. Ele tá muito centrado no jogo. Tô gostando de ver a gente perder o boeiro, velho. Tá me surpreendendo e muito, cara. Muito da hora. Muito da hora, meu irmão. Tá bom. O RTT perdeu um de farm ali. Então agora ele dá empatado com o boeiro. Mas vai ter um finalzinho de onda ali pra ele tentar passar. Meu amigo, momento de tensão aqui, viu? Momento de tensão. O jogo tá pegado demais. Não esperava não, viu? Não esperava também. E agora, velho? O farm tá acabando. Eu não sei como é que tá a comunicação. Vai vir o drop. Eu acredito que esse seja o último. Penúltimo, se não o último. O RTT tá quase na manga. Não é aquele ultimateão de meu Deus do céu. Mas o boeiro não tem. O dele tá voltando ainda. Mas mesmo assim, ele tá acertando todas as skill shots. Todas. O RTT tá recebendo todas na cara por ali. E a vida tá complicada. A vida dos dois. Um, passou em branco. Agora a pacificadora. Ultimate do boeiro. Vai retornando. Desviou do quê? Desviou. Acerta a chuva. Já tem exaustão. Já tem barreira. Os dois tem os feitiços de pé. O Alvinho tá vindo. Tô sentindo, hein? É, Arist, não. Esse é o último drop, eu acho. Se tiver mais um, é muito, hein? O ultimate já dropou. Será que vai? RTT de pé, não! É a vitória do boeiro na dancinha também. Teve dancinha também. Teve dancinha também. É isso, é isso. Contagiou, contagiou. Contagiou. Tá jogando bem demais. Tá jogando leve demais. O Belo me surpreendeu muito a gameplay dele. Deu um replay. Eu acho que não foi no drop. Eu acho que vai ser só um ponto. Mas vamos garantir o replay, tá? Chamo no replay, então. Confere com a gente. Vamos no Vale ver se foi no drop ou se não foi. É, tava dropando ali. É, já tava no drop. Já tava no drop. Tava no drop, mas vamos ver. Vamos até o final. Tá lupado. Se quiser, fica até amanhã nesse vídeo. Tá. É, o nome já falou. O próprio Vegas deu a cal. É, esse que tava lupado. Tava lupado. Segurei o drop. O Vegas deu a cal, já matou. Mas, vitória, vitória. Exatamente. Boeirão garantiu um ponto. Tá aí, né? Se tivesse dado a win um pouquinho antes, conseguiria três pontos. Não rolou. Porque eu acredito que a ult do Bueiro tava em kudal. Porque ele errou a primeira ult ali. Né? Então, não sei. Ele jogou muito bem o Bueiro, cara. Um pontinho aí pra ele. Certo? Vamos continuar. Tá aí, então. 1x0 pro Bueiro. Lembrando, foi só o primeiro jogo aqui. A gente pode chegar até cinco, caso tenha que ter um desempate. Mas, o padrão de quatro jogos por ali. Mas, garantiu somente um abate sem sincronia com a música. Não quebrou o serviço do Vegas, do BRTT. O Vegas percebeu que o TT tava em apuros. Já meteu o looping. O chat tá só mandando tisque aqui. É claro, né? Tisque. É o famoso tisque, né? Cadê o Twitter aí? Cadê? Cadê o Twitch? Cadê o Twitch? Hashtag playlist by Ballantines. Batemos 65 mil pessoas. Bora chegar nos 70 aí, rapaziada. Essa é a última quartas de final. Cadê? Olha quem tá aí. E aí, o Daniels mandou. É muito legal ver a dedicação do Bueiro em tudo que ele participa. Moleque é bravo. Cara, ele se dedicou. Ele falou que ele treinou. Ele não ficou falando, ah, vou criar conteúdo. Não, ele falou sério. Sim, deu pra ver. Vou treinar, quero ganhar. E, pô, tá mandando bem demais. Ele tá jogando muito bem, velho. Me surpreendeu muito. Parabéns aí, Bueirão. Deu pra ver, realmente. Bem focado ali. Deu muito trabalho e levou. O Dead Poetics mandou ali. O Bueiro não para de encarar o BRTT e sorrir. Exatamente isso que eu faria na presença desse homem. Não, sorriso do Bueirão é contagiante, né? Não tem como. É, ali é ousadia e alegria. O Bueirão já chegou dançando, já chegou mandando coreografia. E a última aqui dessa leva, o Coedo mandou. X1 dos ratos, acho que não vai rolar. Eu acho que não também. Eu acho que eles estão bem try hard pra ficar brincando de jogar X1 de rato. Eu duvido que role. Se fosse um showmatchzinho, eu acho que rolaria. Mas vai ser banido esse rato aí. Com certeza. Assim como o Draven vai ser banido também pelo Bueiro. Todo jogo, isso aí é 100%. É Draven e Twitch banidos todos os jogos, sem a menor sombra de dúvida. Porque vai ter um cara que não gosta de perder. Todo mundo sabe disso. E o Bueiro veio, assim, sangue no olho, meu amigo. Sangue no olho. E agora a gente vai ter quem? Free Cout, né? É Free Cout que vai tocar? Isso, mas a gente tem o 3D. Tá pulando fases. Mas isso que eu tô falando agora, vai ter o DJ aí. Free Cout aí pra tocar agora, nessa próxima partida. Vamos ver como é que vai ser a sinergia dos dois, né? Agora que eles vão jogar junto, né? A gente vai ter a comunicação deles. Tá aí o 3D? Tá aí. Então vamos acompanhar. Então, como a gente falou, o Bueiro não errou uma chuva de flechas pra cima do TT. E deseou de tudo também. Nossa, é, saiu de tudo, saiu da pacificadora, saiu da rede. E aí ele acerta o teammate na boca do BRTT, vem a chuva de novo, acerta a flecha perfurante. E outro E, agora. E aí vem mais uma chuva de flechas. É, a gente tem na praia ali, no meio da chuva ali, né? É, tomou a chuva. Esse guarda-chuva não tava aberto, não, né? É, Deusaú tava furado. Tava furado, levou tudo. Tomou todas as flechas, né? Mas olha, essa calma de maximizar o E do Varus foi muito boa. Muito boa, sim. Muito boa, porque o que é beleza, você toma ali e tal, mas o E é muito difícil de você desviar. Então... É uma área muito grande aí, meu amigo, não tinha o que fazer, só mamou. Não tinha o que fazer, foi eliminado. 1x0 pro Bueiro, ponto simples, ponto sem sincronia com música. Não foi no drop. Ele vai levar a vitória com um ponto pra casa. E agora é a vez do Freak Out, do DJ, do Bueiro, fazer a música da partida. E com isso, o Bueiro. Se conseguir sincronizar com ele e garantir a kill no drop, ele leva dois pontos. Mas se o BRTT matar o Bueiro na kill do Freak Out, o BRTT abre três pontos aqui na nossa série. Então, meus amigos, a música já começou a tocar. E a gente vai pra eles mais uma vez. O Bueiro tá ali, curtinho, né? Tá tranquila, mano. Exatamente, tá só? Menino é ousadia, alegria demais. Gosto, gosto. Gosto muito, mano. É isso aí, esse é o momento. Tá faltando isso. Pois é, a gente viveu tanto tempo, né? Todo mundo em casa, na pandemia. Agora a gente vai cada vez mais, né? Com vacina, com todo mundo podendo sair aos pouquinhos. Se juntando, poder reunir a galera mais uma vez. É bom demais, cara. É isso, o Boerão pegou o espírito, o Boerão. Pode vir mais vezes, viu? Tá convidado, irmão. Tá feliz demais, tá feliz demais por estar aqui. Já garantiu a vitória. E já tá entrasado com o Free Kout ali, ó. E essa é a visão do TT, hein? Ó, essa é a visão do TT. Ele sabe que o Bueiro tá ali, já colocando pressão em cima dele. O RTT tá assistindo a dancinha do Bueiro, que já vem no segundo. Daqui a pouquinho tem Pixie Buns, daqui a pouquinho tem início da segunda partida. Daqui a pouquinho não. É agora, meu amigo. Sem enrolação, é direto. É Pixie Buns, a telinha pra vocês. E já vai dançando com o Bueiro aí. Vai sentir a música do Free Kout. Ai, olha o que tá blint, vai. Amigo, galera, o Bueiro veio aqui pra trazer a ousadia e alegria pro dentro do jogo e pra fora do jogo. O Kout não tá passando fome, não, hein, olha lá. Foi. E os Buns que a gente... Os Buns que a gente já falou que ia ter durante o jogo inteiro, Draven e Twitch. Nenhuma novidade, nenhuma novidade. É isso, é isso. Vambora, vambora. Será que agora o BRTT vai substituir aquela Irelia por Varus? Porque da outra vez foram cinco Buns em AD Carry. Até foi Draven, Tristana, Twitch. Vamos ver o que o BRTT vai tirar agora. Se ele banha aquele Varus. Ele continua na linha de AD Carry. Banhou Varus. Ele respeitou o Varus. Eu baniria. Claro. Ele jogou muito bem de Varus. O Beiro jantou. O Beiro jogou muito bem de Varus. E agora, Boeiro? Eu acho que vai ser Vane do TT e... É, Vane pra fechar. Luciano do Boeiro. É, deve ser isso. Luciano do Boeiro, provável. Luciano Vane pra fechar aqui. Luciano já foi. Provavelmente vai ser Vane. Ou ele pode deixar Vane open, né? O Vegas mandou algum ali pro RTT. O RTT mandou só o dedinho aqui ou não. Não sei o que foi, mas deu uma... Ih, rapaz. Deixou a Vane. Justo. Eu acho que Vane não é um campeão muito forte no X1. É, porque o alcance é muito curto. É isso. Muito curto. Ele pode dar ruim. Pode dar bem ruim. Então ele tira... Eu gostei. Ele jogou na última partida. Sabe do potencial da campeã, principalmente pra farmar. Ele viu que o Boeiro tá focado. Ele viu que o Boeiro tá em dia com a mecânica. Meu amigo. Agora é pra farm mesmo, Diogo. Não, não sei. Será? Não sei. Eu jogo com esse campeão, oh Jaipão. Eu vou te falar que... Dá pra matar? Dá. Dá pra matar? E gostei muito do pique dele. Gostei muito. Ele veio preparado esse menino Boeiro, hein? Kalista contra Nasus. Veio preparado, velho. Não é ruim. A famosa, a famosa, a famosa do BRTT ali, a Kalista. O Nasus é Nasus Fuapê, Jaipão. Fuapê. Quando ele... Opa. A skill dele, a piscininha pro level 3, e tem duas dora ali, irmão, dói. Começa meio criminoso. Ou seja, já dando a cal, antes do drop começar, que eles já estão curtindo, o Boeiro tem que ficar aceito. Não tem jeito. Ele veio de curar pra ficar tão aceito. Tem que ficar aceito. Veio de curar, veio de teleporte, tá com a Eri. E, além disso, o BRTT vem com exaustão e barreira. E é isso, meus amigos. Passou com a Rúbita para o Boeiro. Enquanto que o BRTT vem de espada longa e três potes de novo, o BRTT e Vegas agora somente escutando, porque tá na hora do Boeiro Freakout de Itália e o Ritmo da Música. Então, escuta aí, vem com a gente. É. Tá nice demais, velho. Demais. Essa turma aí tá absurda, velho. Me surpreendeu os dois. Muito. Nossa, não há muito. Quero realmente ver. Olha só o Boeiro, rapaz, o Boeiro tá vivendo o momento. Tá vivendo, tá sentindo. Tá vivendo o momento, Boeiro. Gritaria aqui direto. Tá vendo que gritaria aqui, pô. É isso que a gente quer ver, rapaz. Essa entrega, esse entrasamento. Boeiro tá 200 por hora, meu amigo. Que beleza. E é isso, ó. Calista agora indo pra cima, né? Acredito que vai ser... Vai ser isso até o primeiro back aí do Natos, né? Vamos ver como é que vai jogar o BRTT. Se ele vai ficar tomando esse poke, deixando barato ou não. É, por enquanto, ali, ele vai recebendo bastante pressão. É, vim que dano, cara. Já teve que torrar sua primeira pote. O Boeiro tá com as três cargas deles ali intactas. Ao mesmo tempo que o BRTT também tem que colocar dano, né? Não dá só pra ele ficar ali mandando esse farm pra cima do Boeiro. Ele tem que usar a pressão da Caliça. Caraca, tem até canção. Olha só que beleza. Tem até... Vocals. Sentimos os anos 80 aqui, ó. Vai, jogou. Jogou o slonzinho, deu um joinha, se diverte. Tá se divertindo, hein? Nossa, tá vivendo. Boa sorte de alegria. Vivendo o sonho aqui, o Boeiro. Só fazendo mais lá. Mas, meu amigo, o farm tá pegado também, né? É, é normal. Realmente é normal. O BRTT, ele não é besta, ele sabe. Essa é a vantagem que ele tem agora. Porque depois vai começar a complicar pra ele. Ele já tá causando dano. Imagina só, nesse início, né? Ainda mais sem item, tá? De poção corrupta. Já tá causando dano. Deve tá masterizadíssimo ali, então. A poça do Nasus. Enquanto que o RPT tá tentando jogar o máximo pra trás do Boeiro. Porque aqui, se ele vacilar, vai levar a lança. A cara... Nossa, tá batendo já. O TT não pode perder um Minion. Ele tem que jogar focado em ganhar o máximo de vantagem agora. Porque depois que o Nasus for base e voltar de TP, começa a complicar pro TT. E veio de cura ainda também. Você pegaram o drop? Piscina no drop, olha lá. Dropou, papai. Mas ainda tá muito pouco. Ainda tá muito fraco esse Nasus pra ir pra cima. O RTT vai causando dano. Vai farmando. Já vai spamando ali os seus emotes na partida. Mas o Boeiro também não deixa barato, não. Tirando muita... Rapaz, eu quero ver quando ele voltar pra base e comprar o primeiro item de apenho. O que é que isso vai causar? Porque já tá batendo assim, sem nada? É isso. Ele tem que ter gold pra duas Dorans. Se ele conseguir duas Dorans... Eu não vou zicar, não vou zicar. Eu já ia... Eu já tava esperando o que aqui vinha do outro lado. Mas o Yozika, por enquanto, está resguardando os seus participantes. É isso. O Boeiro tá me mandando bem agora. Ele avançou pra conseguir formar mais rápido. E ele pode fazer isso porque ele tem TP. Isso. O Bad TT não podia ir pra cima porque ele ia dar o TPzão. Não sei porque ele não farmou esse Mina agora. Foi bobo. Eu, de verdade, farmaria todos os Minions aí. Se pá, ele já fez o dinheiro pro Dobo Dorans e tá voltando logo. Já que ele vai ter dinheiro pra duas Dorans, ele vai voltar rapidinho. Nem teve, hein? Pegou uma Dorans só. Eu acho que aí ele vacilou. É, aí ele vacilou. Se ele tá esperando na base... Aí ele vacilou. Ele podia ter farmado o máximo de Minions ali. Faltou conhecimento aí do tempo que o TT iria voltar, né, pro jogo. Nossa, eu tinha que imaginando quanto jogo ele tava, porque ele comprou só uma Doran. Nada mais. O RTT veio de bota e lâmina de Doran. Eu taco muito mais item do que o Boeiro agora. O Boeiro nem recuperou a vida inteira. Então, meu amigo, pode passar um sufocinho aí, viu? Vai passar. Na minha humilde opinião, vai continuar passando o suor. Já tá machucando essa piscina aí, viu? Viu, amigo? Essa piscina aí é de... Eu não sei porque o TT pegou essa bota. Na minha humilde opinião, também vacilou demais na build. Nessa build contra Nasus, você pega Lifesteal. Você tem que pegar alguma maneira de curar. Uma capa de MR, um cetro vampírico, alguma coisa pra curar. Você pegar essa bota aí, você nunca vai desviar dele. E você vai tomar slow aí, ó. Não tem o que fazer. E aí, o primeiro hit da força vai doer mais. Jogou 300 de gold no nicho, já é bom o TT. Pois é, né? O primeiro hit da força vai doer mais do que você ficar em cima levando dano pro segundo. Exato. Então, aqui, ó. O primeiro ele vai levar, o resto ele vai sair. Você sempre vai tomar esse primeiro hit. Aí é uma área muito grande. Eu vou te falar agora. O TT não foi base, vai tomar. Vai tomar. Pois é, o boeiro tá indo, lembrando que aí tem curar. Tudo bem que o RTT tem exaustão e barreira. Não tem mais. É, não, não. Não tem, mas gastou barreira, Eldão. Não, é. Acabou pra ele essa matchinha, pra ele não for base. Mas com tanta vida assim... Será? Veio o drop. Será que o boeiro vai pra cima? Lembrando que é o FreeCout que tá cantando agora. Bandando a música. E o boeiro, o pessoal avançou, mandou um joinha. Não vai fazer besteira. O boeiro tá em casa. Tá em casa. Tá em casa o meninão. Tá mandando bem demais. Vacilo demais do BRTT nessa bota. Demais, cara. Agora foi. E ouviu. Ouviu a live. Ouviu. Ouviu a live. É isso. E o profeta. E o profeta. Tá, justo. Eu até vendi essa bota aí. Vendo essa bota e compro uma outra Dorans. Não sei se ele vai ter ouro pra comprar outra Dorans. É, não sei. É o crime do crime. Essa bota não vai servir pra nada. A bota foi bem roleplay mesmo, né? Vambora, vambora. Eita bagaça. Agora, agora... Essa build, a build do Senhor dos Anéis, irmão. Essa build é pegada. Ótimo baile no final também. Qual que é o nome dessa? É Pérola isso aí? É Pérola da Regeneração. Pérola do Rackage. Esse aí foi muito bom também. Porque ele devia ter uns 180 de gol de 200 ali. Ele já tem a posição corrupta. Compra isso também. Depois ele pode vender. Enfim, é um bom item. Vou dar um spoiler aqui. A gente tá na posição privilegiada. Tô vendo o troféu chegar aqui. Olha que beleza. Ai, ai, ai. Tá chegando o troféu. Olha esse troféu. Aqui vocês não tão vendo? A gente tá vendo. Mano, amigo. Beleza. Feito à mão o troféu. Olha só, enquanto que tem pressão do Boeiro. Eeeh, rapaz. Esse exaust aí. Vai ter gastado uns dois feitiços. O Boeiro ainda tem o cura. Eu acho que ele tá querendo jogar pro farm. Então tem. Ele não ganha. Se ele conseguir conectar bem essas lanças aí, ele pode tentar levar o Boeiro. Mas o Boeiro tem cura ainda. Então o BRTT, no safe aqui, ele garante easy no farm. É só ele não ficar se metendo ali na frente das habilidades do Boeiro. Agora tá ouvindo. Duvido que tá aqui no drop. Será? Será? Oi, foi. Foi. Meu Deus, o Dope não foi. Cadê o drop? Será que mata o drop? Vem o drop. Ai, o Dope veio. Agora. Mas o Boeiro... Não, era fake. Era fake. Era fake? Calma. Agora veio. Agora veio o drop, mas o BRTT já tava fora da jogada. O Boeiro já usou o cura. Tá todo mundo sem feitiço, meu amigo. Tá todo mundo sem feitiço na partida agora. 7 pra 8 minutos. 62 de farm contra 56. E agora, Yoda? Todo mundo sem feitiço. O BRTT voltando pra base. Comprando mais um Adoran. Eu não quero zicar. Feitiço voltando. Ó, eu não quero zicar. Então beleza, vou falar um negócio. Se eu sou eu de Nassos, eu tô dançando já com o sorrisão aberto, curtindo a vida. Sério? Óbvio. Por quê? Porque, mano, é roubado. 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 Tá vendo lá, viu? Se isso aí tá fazendo igual, ele aí. Acabou. Pra mim já acabou isso aí. É mesmo? Sem querer zicar, óbvio. E o Zika, chat? Não, sem querer zicar. E o Zika, chat? Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Ih, rapaz. Esse poder aí é conhecido em 15 países diferentes, viu? Tamo ver. Ih, rapaz. Se sou o BRTT agora, sem querer zicar de novo, me preocuparia em não morrer no drop. E focar na próxima partida no drop. Ô, Bueiro. O Bueiro meteu um palito espinhoso, cara. Tá certo, tá certo. Sim, bem demais. Agora não vai levar dano. É isso. É pro próximo win. É voltar ultimate. Quer dizer... E aí? Ele tem um problema, né? O farm. Não sei se foi a melhor escolha não, na real. Eu acho que eu ia pra full dano. Mais poder de habilidade? É, mais dano, cara. Você nunca vai entrar no range da Kalista, se você quiser. É, o curar não vai voltar. Ó lá, errou mais um E. Ele tá jogando pro farm. Ele tá dando o que o BRTT quer. Não é isso que o BRTT... Opa, foi pra cima. Vamos ver, Bueiro, causa dano, voltou. Já perde metade da vida. Ele tá sem curar. O que não tá bufado, né? Exatamente. Ele não tem curar. O BRTT tá com 76 de farms já. Faltam 24 pra ele ganhar. Faltam 24 de farms pro BRTT ganhar. É, assim, a parte boa de você ter o colete é que você corta a cura da Kalista, né? Então eu não... Eu, se ele quer cortar a cura dela, ele poderia pegar o item de AP, né? É, volta a dano. Volta a dano no maior. É, pra ele dar dano e continuar cortando a cura. Imagina se ele tem agora um item de AP agora. Entendeu? Nesse dano que ele deu. Já doeu muito mais. É mais uns 15% da vida, 10 ali. Mas enfim. Embaixo da torre, o BRTT vai fazendo o que ele faz de melhor, que é farmar. Opa, 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 opa. Veio o teammate. É isso que o BRTT quer. Exatamente. Tirou, tirou o maior recurso do Brueiro. É isso que ele queria agora. E cá, 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 cá. Olha aí. Olha o dano que o BRTT tá dando. Era só ele ter pegado um item de dano mágico. Cara, ele já paria... Tomou o quê? Hum, aí complica, viu? Tem que tomar cuidado com esse drop. No match mellows. Tem que tomar cuidado com esse drop. Ai, ai, ai. Boa barreira do BRTT. Barreira foi embora. Exalt estão voltando. O Farming agora tá para 10. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ah, não deu, ainda faltam 10 de parmes. O Poeirão parou de joar de palma, agora que o negócio tá ficando doido, o pai tá puto. É, gritou, meu amigo, é, gritou? O pai tá puto. Rapaz, é, só é aquilo, o RTT é o cara que, por isso que ele conheceu pelos gritos ali. E olha, voltou pra casa agora, comprou um fago, na verdade um fulgor, comprou um fulgor ali. É o seguinte, eu vou dar a cabo agora, ô chefão. Ele tem que ganhar nessa wave, a próxima acaba. Vai tá rolando o drop, se o DJ for esperto ele não dropa, porque vai acabar no parme. Sim, vai acabar no parme. Ó, ele tá dropando agora, vamos ver se vai dropar. É isso. O RTT, ele vai precisar de uma onda e meia, uma onda e meia pra... O que é isso? Zoning. Meu Deus, meu Deus. Ele tá fazendo boira. Ele vai entrar, ele vai formar o mínimo, ele não vai conseguir. Meu Deus do céu. O quê? Não vai conseguir. 97. Meu Deus. A 93. Ah, já era. 97? É. 94, não, já tem, já tem o wave inteiro aqui. Já era. Já era. Já era. E foi por muito pouco eliminado. Ele teve. Não sei. Caralho, não, ó. Pera aí. Não, sério. Tá muito bom isso aqui, cara. Caralho, mas velho, foi muito, foi muito 800QI, cara. Caralho. Foi muito 800QI, sério. Ele fez a única coisa que podia. Tá certo. Não, NT. NT. Exatamente, ele fez a única coisa. Ele sabia que ele ia perder. Ele falou, beleza, eu vou atravessar isso aqui e vou formar. É isso, ele não foi pro lado, ou seja, ele não descumpriu com as regras. Exatamente. Ele tava indo ruxando o meio. Ele foi com 96 de farm, cara. Eu acho que se ele tivesse formado um pouquinho antes, um pouquinho mais antes, ele tinha ganhado o jogo. NT. Foi NT. Bota no replay aí, eu acho que não foi no drop, o drop tava rolando já. Tenho quase certeza, mas... Sim, vamos conferir. Bora aí conferir aí. Meu Deus, que perigo. Meu Deus, que perigo. É, não foi no drop. É, aí demorou bastante. Não, não foi no drop. É, duas, aí. Não foi no drop. Até cara a ver tem nada. E você viu que ele esperou dropar, né? Sim, sim. Porque se ele se mata... Assim, tava na constância do drop. O drop tinha rolado e ele tava na constância do drop, mas aí acho que já tinha passado o tempo, né? É, não. Acho que ele já tinha passado, a play já tinha sido feita já ali, não foi no drop. Tudo certo. Então, beleza. Então, ponto pro BRTT. Com isso, meus amigos, temos aí, então, um pontinho pra cada lado. Uma vitória pra cada lado. A primeira vitória de farm na história do X2. Um ponto pra cada lado, é isso? Exatamente. O Bueiro tinha ganho a primeira. É verdade, não foi no drop, né? Não foi no drop, foi 1 a 0. O BRTT agora ganhou no farm. 1 a 1. Tá tudo igual. É a primeira vitória de farm na história do X2, hein? E batemos 71 mil pessoas aí, hein? 71? 71, cara. Mais 4, o Yoda me deve um jantar. Ah, vamos pros 80, então. Vamos pros 80, que aí eu pago o jantar do xe-pão feliz, beleza? Cadê? Tem coisa no Twitter aí, produção? Cadê? Manda pra nós, manda pra nós. O Gui Siki mandou. Tô muito imerso nesse X2, é isso. Mas esse X2 é isso, cara. X2 é a imersão. A gente que é gamer, a gente que joga há muito tempo, tá acostumado a jogar sempre com música, Yoda. Na stream, ou assistindo alguma coisa, ou jogando. E trazer isso pra gameplay e fazer com que ela tenha peso, é o que traz imersão, cara. E vou te falar que os streamers tão dando prejuízo aí pros pro player. Eu acho que o streamer tem buff, porque ele conhece as músicas, joga o dia inteiro ouvindo música. Exatamente. Eu acho que ele tem uns buff e o Buero não veio pra brincadeira, não. O Oriel mandou ali, será que teremos confronto de Draven entre Dudes e TT? Tá considerando que TT já vai passar, ó. Já tá considerando que TT vai passar, o negócio tá disputado, eu não faria... Enfim, vamos ver, vamos ver. Quem sabe aí se passar, né? Vamos ver. Tem mais aí, produção? A parte legal, assim, do BRDD passar, é que o BRDD também faz dancinha, né? Todo mundo aí, eles fazem dancinha tudo, né? Nossa, aí o BRDD tá nessa de dancinha agora, né? É. Ainda é, o Myla é minha esperança, a Myla é bar na minha esperança, não tem essa dancinha, não. O Gatox ali mandou, que evento foda, cê é louco, estou xingando e agora, porque agora pode. Que evento foda, cê é louco, DJs estão absurdos com os drops. Vamos clipar esse meu foda pra sempre, ó. Fala mais uma vez, foda. É isso, tão demais mesmo, todos os DJs são muito absurdos. Tanto os novos quanto os antigos aí, estão mandando bem demais aí. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Continue usando a hashtag Playlist by Ballantines, entra na live, divulga a live, bora bater aí 80 mil pessoas, então. Top, vamos, por favor. Todo mundo aí vai chamando a galera, manda no Twitter, chama todo mundo, Instagram, WhatsApp, onde cê tiver contato aí, vai chamando a galera pra gente conseguir trazer esses dois aí pro patamar mais alto possível, porque merece, galera. É isso. Baita produção, aqui a galera montou uma estrutura muito da hora, streamer topou, o pessoal já topou o V aqui, você é loiro, mandando bem demais, e mais uma organização de eventos, os DJs também dando show, então vamos deixar esses dois entrando pra gente. Já entrou pra história. E quem sabe aí, quem sabe aí, Chefão, com toda essa audiência, a gente não faz ano que vem com pessoas, presencial, público aqui, velho. Pô, vai ser da hora. Nossa, vai ser bom demais, né? Meu sonho. Nossa, cabe uma galera da hora aqui, quem sabe até ampliar, vai pra outros lugares, mas aí, Sui X2, cara, só tem um horizonte como limite, né? É só ir pra frente sempre, e agora quem tem que ir pra frente são os jogadores. Vamos mais uma vez, então, agora pros Pixie Bans que vêm se aproximando pra essa partida entre BRDT e Vegas e Bueiro e Freak Out. E a gente tá tão empolgado que a gente pulou até o 3D. Verdade, pulamos até o 3D. É verdade, eu fiquei pensando, como é que vai fazer um 3D de um louco se matando lá e o outro farmando, né? Não tem como. E tem que dividir em duas telas aí. E você sabe quando faz Base Rush, que é no Mundial e a gente divide a tela, não tem como, né? Mas tem que dividir a tela e fazer 3D das duas, mas enfim, vambora aí. Quem que vai tocar agora é o Vegas, grande Vegas. Voltamos pro Vegas, voltamos pro Vegas e voltamos com esses dois movimentos que não vão passar nunca, Twitch e Draven. O Vegas agora vai comandar mais uma vez o som e o BRTT, que respeitou o Varus, respeita agora o Nasus, mesmo tendo perdendo, porque ele sabe que foi o detalhe. De verdade, eu também baniria. Eu baniria, eu baniria. Tá louco, é muito chato, cara. Nasus é muito chato. O TT entrou na brincadeira, não tava serião, pá, agora já mandou um vem pra cá. Ah, é isso, é isso. O BRTT entrou na vibe, meu amigo. Cara, ele não baniu o Varus. Não baniu o Varus. Eu acho que ele vai pegar. Eu acho que ele pega. Pode ser também. Pode ter uma espelhada aí. Pode ser. Pode ter o segundo espelhado. Pode ter o segundo espelhado da noite aqui, um Varus contra Varus. Não, ah, passou um... Meu amigo. Não tem como, não tem como. Com ele passando, não tem como. Ele vai ser espelhado porque o boneco tá forte. É disso que eu tô falando, pô. É assim, quando o Lucien passar, vai ser espelhado. Não tem jeito, o boneco está imoral. Está imoral. Vai ser isso aí sempre. Tá certo, tá certo. Agora vamos ver se vai ter master incerta aí, né? Runas certas, no caso, né? Vamos ver aí. Eu acho que pressione de ataque é o melhor, né? Eu acho que é o melhor. Será melhor que a Eri? É que a Eri também é forte, né? É, a Eri é forte. E a Eri, você tem aquela runa mágica que pode tankar o dano do W, do Lucien, enfim. Vamos ver o que eles fizeram. Pressione de ataque. Os dois. Os dois pressione de ataque, os dois incendiar exaustão. A True gameplay é espelhada. Aqui é espelho do espelho, meu amigo. Ou seja, dedo Diff, com uma leve vantagem pro BRTT, porque ele tem o DJ dele. Exatamente. Então agora, BRTT em Vegas, bueiro em Freakout com o Vegas mandando som e são na drift. Compartilha e espelhada até de skin, meus amigos. Até de skin. Os dois estão com o Velho Oeste, então no passinho do Lucien, escuta a música, sobe o som e vem com a gente. É isso. Já veio para o drop, o bueiro já tá gritando, tem nem um minion. Os minions nem saíram da base ainda. Não tinha nem nascido o minion. Os caras já estão gritando. Calma, segurou, bueiro. Respira, respira. Eu vou falar que não foi quase espelhada, porque item Diff ali, ó. Ah, pode crer. Tá rolando item Diff. Long Sword pro bueiro e Dorans pro BRTT. Vamos ver como é que vai ser administrado isso aí. Começou de W, não gosto desse start. Não gosto, ele vai perder a wave aí, né? Vai perder o push de wave lá, por causa disso. É, luz perforante, que é... Ele dá o Q nos minions e ainda pega no jogador, se o Lucien for bom. Exatamente, o BRTT tá sabendo ali... Fora que gasta muito a mano o W também, né? Exatamente, né? Pressiona muito esse instante de jogo do bueiro, porque ele fica com a possibilidade de perder recursos. E ainda perder essa pressão. Vamos ver como é que vai ficar. Ele optou por vir com mais poção. Então, ele tem três poções ali, além da sua espada longa. Bom, com a pressão de ataque, bom, bom. Enquanto que o BRTT, ele tem essa lâmina de Doran, que vai ter a pressão de vida embutida. Por isso, ele vai ter um pouquinho menos de potes nessa partida. É, mas no fim de dia o bueiro pegou aquela runa de pote e tá assim... Sim, pegou biscoito. Mas aí, cara, não sei, não gosto muito. Mas enfim, vambora. É isso, ele veio... Não é o biscoito, a outra runa. Aquela que aumenta a duração de poção, ele pegou. Pegou? Pegou, porque quando ele usou poção, ele curou insta. Ou seja, você pegar essa runa sem pegar a runa de poção, eu não gosto. Ótimo, ótima trocação do BRTT em cima do bueiro. Tá usando muito dano, os dois ainda tem os dois feitiços de pele, dando feitiços espelhados aqui, incendiarem e exaustão. Tão os dois trocando dano já muito cedo na partida. Desió, o BRTT tem mais dano, porque a runa de Doran vai ser mais impactante do que a espada longa. Então vamos ver como é que vai fazer. Bueiro foi pra cima, exaustão, exaustão, incendiaram. O BRTT segura o dele ainda. Vai ser eliminado! Foi pra cima no exausti, foi pra cima no exausti. Lançou a dancinha. Que gameplay, que gameplay clean? Não sei se foi no drop, eu acho que não foi. Eu acho que também não foi. Eu acho que também não foi no drop, foi num momento difícil de você se encaixar, isso, né? É, vamos lá, vamos lá. Eu acho que essa foi a terceira partida. Terceira partida. Vamos saber, então, como fica a pontuação agora do replay. Confere com a gente aí, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, não, tava rolando. Acho que já tava rolando o drop. Vamos ver se teve outro drop no meio. Vamos ver. Acho que não. O estilo do Vegas, ele lança um drop infinito. Exatamente. Você percebeu, ele mete um drop de duas horas, o drop farol de caboclo. É, não. Essa variaçãozinha aí, não conta, né? Não teve, não teve. A única comunicação foi o Tisky do BRTT padrão ali no final. Só o Tisky ali mesmo. É isso, então. Vamos. Vitória, vitória. Um pontinho aí, 2x1 pro Boeiro. Vamos pra última? Terceira partida, 2x1 e pode ter desempate. Explica então pro chat aí. Porque é aquilo, vamos lá, matemática, matemática. Está 2x1 agora pro Boeiro, beleza? Porque foram duas vitórias simples dele contra uma vitória simples do BRTT. A quarta partida agora volta a música para o freakout e pro Boeiro. Se o BRTT vencer normal, um ponto, fica tudo igual e a gente vai ter que ir pro desempate. E aí, se o Boeiro ou o BRTT vencerem nas circunstâncias do drop, quem vencer ganhou. Quem vencer no drop ganha, então. Exatamente. Quem vencer no drop... É aqui, se o Boeiro ganha... Na verdade pro Boeiro, basta ganhar também, porque ele já tá com 2x1 agora. Verdade. O Boeiro ganhou é um abraço. Não importa como, é só ganhar. O BRTT dá pra só ganhar também, só que aí ele não ganha direto, ele força ou desempate. Se o BRTT quiser ganhar, ele vai ter que ganhar no drop do freakout, que é o DJ do Boeiro. Professor Chepão, apenas presente aí, o especialista do X2. Eu que criei ele, que é o especialista. Beleza? A gente vai estudando, a gente faz o que pode. Tem tweet aí na tela aí, ó. Hashtag em planilha é valentines. O Jax... Como é que é? Jaxsock, é isso mesmo? É, acho que é. A alegria do Boeiro tá me contagiando, tanto que eu tô dançando junto da minha cadeira. É, é isso aí, mano. O Boeiro pegou o feeling do X2, é isso que eu quero. Uma ousadia, alegria, gameplay, simbiose, sincronia. Tá faltando uma presinha no drop aí pra finalizar, né? Tá, pois é, né? Tipo, só tá tendo que o simples até agora. Tá faltando, tá faltando. A gente quer a música. O Love Sickles, o Divers, falou que o cara literalmente tá sendo o foco de 70k de pessoas no domingão à noite, moleque, é liso. Ah, o Boeiro é bom demais, cara. E é o destaque do X2, independente de ganhar ou perder, a dupla ali tá energia pura. Tô gostando muito, muito mesmo. Chepão, se você é o BRTT agora, você acabou de te falar, né? Você ia pro safe, que é o quê? Pegar uma kill ali e empatar, ou você já ia tentar arriscar no drop? Porque é o DJ dele. É o DJ do Boeiro. Cara, eu ia tentar empatar safe. Empatar safe, né? E ir pro desempate. Porque é arriscado demais no drop do cara. Vai que você, não sei, sabe? Porque é aquilo drop, se ele der um drop recuado, você vai ter que entrar numa torre, é muito complicado. Olha o 3D aí, ó. Tá aí o 3D na tela pra vocês, então. É, o Boeiro foi pra cima já, dando exauste já, ó. Presta atenção. O BRTT gastou o quê no Minion? E aí ele foi, porque o BRTT gastou o quê? E tava com muito menos vida também o BRTT. Muito menos. Boeiro foi, aí agora ele vai só... Pote e dif. Play. E um abraço. Que é outra? Deu. Um pontinho pro Boeiro com isso. Duas vitórias simples pro Boeiro. Uma vitória simples pro BRTT. 2x1 pro Boeiro juntamente com o Free Cout. Enquanto que o BRTT e Vegas com uma vitória. E agora é aquilo. Se o Boeiro vencer, independente de como for a vitória dele... Acabou. Passou pra semifinais. É um grande abraço. O BRTT também só precisa vencer, mas aí ele leva pro desempate. Se ele matar o Boeiro no drop do Free Cout, aí, meu amigo, quem roda é o Boeiro, porque o BRTT faz 3 pontos. É isso aí. Chegamos no Trendy Topics do Twitter. Estamos no quinto lugar. Obrigado a todos aí que estão usando a hashtag Playlist by Ballantines. Muito obrigado. Continue usando, continue comentando. Esse aqui é só o começo, rapaziada. Esse ano é só o começo. Ano que vem, quando liberar tudo. Se tudo liberar tudo, graças a Deus, certo? A gente vai... O céu é o limite. O céu é o limite, pois é, meu amigo. Tem tudo pra gente poder estourar. Ah, não vai não? Mas vou falar. Novembro tem mais coisa, hein? Esse ano ainda? Esse ano. Eita, olha. Playlist vem com mais um evento aí em novembro. Mas eu vou falar depois. Depois da gente falar. Rapaz, novidades. Vazou. Vazou, vazou aí. Clã vazou, chat. Quero ver vocês descobrirem o que é, porque agora até eu tô curioso aqui. Não tava sabendo, não. Mas agora vamos pro jogo, meu amigo. Será que é hora de empate? Será que é hora de virada? Será que é hora de garantia do Bior? Do Boeiro? Piximans é a telinha pra vocês. E volta a música pro Freak Out. Vai ver um tweet, óbvio. Mano, não precisa nem comentar. É, vamos ver. Eu tô curioso com os bans do BRTT. Porque ele tem Nasus pra banir, ele tem Varus pra banir, ele perdeu o duelo de Lucian contra Lucian. Ou seja, tá muito pressionado agora. Cara, assim, como a gente tava comentando antes, sobre essas questões de main. Será que não vale a pena deixar esse tweet banir esses três que a gente falou? Porque o tweet que você mesmo falou não é isso tudo no X1? No X2? É, eu não sei se eu baniria tweet também não, cara. Eu acho que ele tem um fraquinho, cara. Ele tirava Lucian, tirava Nasus e tirava Varus. Que moleque de tweet chato. É, vocês também. Mas sei lá, eu não tiraria tweet não. Eu acho que tá perdendo ban mesmo. Concordo. É, eu acho que deixar passar esse tweet aí que emitiam vários Nasus, Lucian. Um grande abraço. Porque ele vai ter que continuar tirando esse várus. Talvez ele deixe o Nasus passar e tire o Lucian. Porque talvez dê pra ficar mais safe contra o Nasus do que contra o Lucian. Tem Caitlyn também, eu não sei o que ele vai usar. Mecanista banida. Vai sobrar Nasus, vai sobrar Caitlyn, vai sobrar Lucian. Ele tá pensando se ele vai... Nasus. Contra o Nasus. E aí ficou Lucian de novo. E não tem outro campeão pra pegar. Eu não vejo nenhum outro campeão que bata de frente. Eu ia de Lucian de novo. Eu fazia o Lucian, o Lucian e o Ambrose. Ó, eu posso falar assim, se você quer que seja sardinha pra mim mesmo? E o Peia. Eu não perco, não perco. Não perco. Mas aí não tem a mesma... O pessoal aí não tem a mesma qualidade. E o Peia não perde pra Lucian. Eles vão de Lucian, Lucian. Eu acho pouquíssimo provável que o RDP não vá pegar a Lucian. Vamos ver, vamos ver. Pegou no drop. Não, calma, não foi o drop aí. Segurou, 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 segurou. Ele olhou, ele tá se olhando. Ele tá se olhando, ele tá se olhando. É, foi, foi, foi. É isso aí, é Lucian, Lucian. Não tem como, não tem como. Tem que ser, o boneco tá muito fora da curva. É isso, deram uma olhadinha ali. Isso que é o da hora. Eu quando fiz o X2, eu falei pra galera da Cé Loiro, tem que ser frente a frente. Tem que ser, não tem jeito. Tem que ser frente a frente. A galera tem que se encarar. Os dois DJs, os dois jogadores tem que se encarar. Então, aqui o Tato Oficina causou perfeitamente aí com a combinação. Vambora, vambora. E agora, você disse que não era quase fui escolhido na partida passada. Agora é 100%. Porque tão com item igual, tão com runa igual, tão com feitiço igual, tão com skin igual, meu amigo. Então, BRTT, Vegas, Bueiro, free count pra tentar vitória ou empate. Vamos pro jogo. Tá valendo. Boeiro tá felizão, olha lá. Se diverte, menino. É isso, rapaziada. Essa é a vibe do X2. É a galera se divertir. É a galera voltar. E todo mundo tá ansioso aí pra volta de grandes eventos, né? De shows. E é isso que a gente quer proporcionar pra vocês. Game, música. Unir as duas comunidades que o cara joga, escuta a música. Quem escuta a música também joga. Boeirão pegou. É isso aí. Então, o TD começou com W. E ele começou de W. Interessante. Pois é. O que ele não fez na partida passada, ele fez agora. E vambora. Se tem 10 mil pessoas, vamos bater no 80 aí, ô, Xarepão? Vamos bater, por favor. Vamos bater 80. Promete alguma coisa aí, promete com o povo alguma coisa aí. Esse negócio de prometer, fala que bate, velho. Vou pensar, vou pensar. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat. Vamos ver. Cobre aí, chat. Cobre aí. O que é que vocês querem, chat? O que é que vocês querem, do Iodão? Tem que fazer uma promessa aí. Não é da coisa, não. Da coisa, aí é muito fácil. Eu quero promessa... Pense. Pense. Pera aí, pô. Aí vocês estão querendo coisa. Não é coisa. Outro pisão vindo e o level 2 vai ser pego. Será? Falta um mínimo. Nossa, eu jurado que eu tinha dado um close. Não, não falta um mínimo, não. Não, é falda. Essa é a primeira wave ainda. É que eu li no chat, meu bag. Vamos ver aqui, então, como é que é essa segunda wave aqui pra vir. O pessoal já tá com a... Nossa, mas tá muito igual, velho. RQ pegou primeiro, mas pegou agora mesmo o moleiro. A vida dos dois tá muito próxima. O BRTT tem um pouquinho menos de mana. Avançou, perseguição implacável. Toma-lhe pouque. Toma-lhe avanço. O farm tá bem parecido. O BRTT tá um pouquinho na frente. Mas o moleiro não quer ficar pra trás, não. O BRTT vai dar essa farmada aí. Ele vai ficar com 11. No máximo, o moleiro fica com 9, mas nem conseguiu. Mas esse jogo não vai pra farm, mas nem. Não, não vai. Não vai mesmo, de jeito nenhum. Bom, que agora... O quê dos dois? O BRTT e o Bueiro, dois do que esse. Muito bom, o RDJ ataque, do Lúcia. Vai tentar ir pra frente agora, exaustão. Quem cai? Ai, ai, ai. Vem, RTT! Ai, 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 ai. E aí, meu amigo? É no drop ou não é? Eu não vi se foi no drop. Eu também não. A galera gritou aqui no teatro. Eu não vi se foi no drop. Eu acho que não foi. Eu acho que não foi. Mas foi duelo. Foi duelo? Foi duelo. É hora do duelo. Bota no replay. Bom, como foi, produção, bora pro replay. Olha a possibilidade. Não foi, não foi. Tá na cara aí. Cara, e aí? Cara, eu entendo muito mal de Blues Coletântica porque eu juraria que tinha sido. Eles iniciaram na hora. Foi sim. Foi no drop. Pois é, isso que eu estou falando. Então eu não entendo tão mal assim. Eles iniciaram. Não sou tão noob. Foi no drop. Eu sou da Bahia, eu curto axé, mas pelo amor de Deus. Meu ouvido também é bom. Pelo amor de Deus. Foi no drop isso aí. Eu posso até botar o replay de novo, mas foi no drop. Tem como, produção? Bota o replay. Eles iniciaram a trocação na hora do drop. Vamos, vamos. Foi no drop. O chat vai opinando aí. A gente vai botar o replay aqui de novo. O chat está falando o que foi. Está vindo. Vou dizer a hora que o Aki começou o drop. Eles vão começar a trocar na hora do drop. Dropou agora. Está aí, pô. Está aí. Pois é. Também não dá para querer que o cara mate no exato segundo. Foi no drop. O B3 ganhou e ele passou. Exatamente. Foi no drop. Está aí. Foi no drop. Foi no drop. Foi no drop. O Bueiro falou também aqui, que ele foi no drop. Foi no drop. O Bueiro também já falou. O Bueiro e o Freakout falaram. É, ele começou. O duelo começou no drop. Sim. A regra é clara. O duelo começou no drop. O Pueiro foi no drop. O comandante cara?